Ficou Que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu anel E me fez só pra te amar Eu sou o seu corifre Te esperando aqui E vou pra te beijar Seu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar Ah, ah, ah Teu coração é regador de amor Te regando flor Você vai me amar Ah, 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 ah Oh, 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 oh